O DJ Ferrugem é o DJ da cachorrada Esse é o DJ Ferrugem e o moleque é boladão 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 Levanta a mão pro alto, ó Geral que tá bebado Levanta a mão pro alto, ó Geral que tá bebado Então vem mulher, sarrando nos maloqueiros Sarrando o Ferrugem e o moleque é maloqueiro, ó Aqui tem piru piranha Aqui tem dinheiro então Fogou no parquim, ela virou puteiro Aqui tem piru, aqui tem dinheiro Então vem, vem com a mulher, falando nos maloqueiros Então fogou no parquim, ela virou puteiro Fogou no parquim, ela virou puteiro O DJ Ferrugem é o famoso garanhão Do ponte dos manga, larga que te pega com o pretão Boladinha fica de 4x nesse rapidão É só tapão, só tapão, só tapão no corposão É só tapão, só tapão, só tapão no corposão É só tapão, só tapão, só tapão no corposão Ponte vim vem rebolando, pode vim vem rebolando Ponte vim vem rebolando de sarro, de pau durão Boladinha fica de 4x é só tapão, só tapão, só tapão no teu bundão É só tapão, só tapão, só tapão no teu bundão O DJ Ferrugem é o DJ da cachorrada Esse é o DJ Ferrugem e o moleque é boladão 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 Levanta a mão pro alto, ó Geral que tá bebadão Levanta a mão pro alto, ó Geral que tá bebadão Então vem mulher, sabando no maloqueiro Sarra do ferrugem que o moleque é maloqueiro Aqui tem pirupir, aqui tem dinheiridão Fogo no parquinho, ela virou puteiro Fogo no parquinho, ela virou puteiro Aqui tem piru, aqui tem dinheiro Então vem, vem com a mulher, calando no maloqueiro Então, fogo no parquinho, ela virou puteiro Fogo no parquinho, ela virou puteiro O DJ Ferrugem é o famoso garanhão Do ponte dos mangalada, quem te pega com pressão Colôvia fica de 4x nesse rapidão É só tá pão, só tá pão, só tá pão, só tá pão no pôpozão É só tá pão, só tá pão, só tá pão no pôpozão O DJ Series vem me alongo O DJ vem me alongo O DJ vem me alongo De sarro, de baldurão Tem piru de assim, é só tá pão, só tá pão Só tá bom no teu bundão Só tá bom, só tá bom no teu bundão